Resolvi fazer essa viagem, porque eu soube que tem muitas cachoeiras bonitas aqui, nunca tinha conhecido, eu sou de Maceió, e chegando aqui hoje, resolvi fazer rapel, não estava nada combinado, e agora eu vou ver o que dá. E a tua expectativa, é a tua primeira vez? É, primeira vez. Tá com frio na barriga, então? Tô ficando, tô ficando mais, até estava tranquila, agora vai chegando perto, e aí vai ficando mais. E aí, finalmente, como é que foi a tua experiência? Foi muito boa, diferente de tudo que eu já tinha feito antes, mas assim, eu achei que eu ia ter mais medo, mas foi de boa, é ótimo quando a gente tá lá só estando, pra saber a sensação mesmo, a água caindo em você, muito boa, falaram que a água é muito gelada, mas a gente tá com a adrenalina tão alta que a gente não sente.